Iniciar aqui o discurso hoje, falando em relação às demandas, às cobranças e à luta que o vereador Bruno deve se dispõe a lutar por concessões da Cuipe. Quero aqui mandar um abraço especial ao gerente da invasão de Jaume, um cara sempre acolhedor e sempre escuta o conselho da população. Aonde, dessa luta minha aqui há muitos anos, consegui colocar água lá no Pento 16, no Alto Paldez, outra localidade onde estou lutando para colocar água também. Tem a rua da Módio, onde está tendo aqui essa briga aqui, de quem pagou e de quem não pagou. Uma luta de mais de sete anos, outubro de Baio da Terra e essa semana já iniciou já a fazer a ligação de todos os moradores. Não paro de lutar e reafirmo sim que a Módio vai ser pavimentada, não só a Módio, como o Teiró vai ser pavimentado. Nova Brasília, Bebo da Carniça, lotamento de São Francisco, João Paulo II, Teiró para lá, final do Baldez, lotamento de Real. Eu acho que a população às vezes fica com anseio de ver obra de uma rua, não ver na sua, mas tudo tem paciência, tem que chegar na sua rua. Tem a parte, vereador, André. Agora mesmo, obrigado, vereador, André, agora mesmo, o que está calçando lá na ilha de Curitiba foi o restante do trabalho da própria prefeita perfeita, ali na rua Maranhão, lotamento, aquela rua ali da ilha de Curitiba, na rua Maranhão, foi o restante ainda, então a população voltou agora, está completando o que já terminou. e que ficou lá esperando a prefeita voltar para poder terminar. Então, não significa que o Teiró não será contemplado na próxima levada, que já está até para sair aí, e que aí vai deixar muita gente preocupada com o que está para sair aí no ramo de construção. Então, vamos aguardar e aguardar com ansiedade, mas com oportunidade que a prefeita trabalha. E colocando essa questão aí nos calçamentos, claro que todo mundo quer que passe logo, mas vamos ter paciência, porque a prefeita está trabalhando e trabalhando muito com essa questão de pavimentação. E só para acelerar o problema do Concessão de Aguípe, a equipe de engenharia que tem na prefeitura, os engenheiros, os arquitetos, o pessoal, já mapeou toda a cidade. A topografia na cidade já foi feita em toda a cidade, viela, adeus, que você imaginar que não tiver pavimentação, vai ser feito. A semana retrasada, olha que eu falei, que tem um pacote de obra maior do que tem, e pode ter certeza que tem, e tem uma voz de quem está lutando com o Concessão de Aguípe. Agora, não tem, tem motivos aqui de vereador, de discurso de vereadores, que às vezes vai no limite de uma pessoa que representa o povo. Vai no limite, porque é só atacar, atacar, atacar. Eu ouvi aqui o vereador falar de água, falar de poços armesianos, eu não vi ninguém questionar os dois poços de água que foram cavados lá na fazenda, que hoje a mão não culpou, gastou quase 200 mil reais do dinheiro público. A fazenda que foi alugada, e era alugada por quem? Quem é que administrava aquela fazenda? Se o povo está sem água aí, é responsabilidade que muitas vezes passou e não fez também. Tem aí cinco PSF aí, todos os cinco PSF, meu povo, com esse trabalho que foi construído. Tem o poço artesiano que não funciona, que poderia levar água para a população. Você que ficou com sucesso aí, sabia que o PSF aí, deu um poço artesiano, que ninguém nunca ativou esse poço aí, que poderia servir ainda mais para abastecer aquela caixa ali, que ali, na minha opinião, alguém é mergulhoso que botou aquela caixa ali. Botar caixa para o povo carregar em balde? Pelo amor de Deus, aí sim de que viu. Eu já disse ao povo que cheguei aqui para lutar por vocês. Agora também não estou aqui nem para tapar o som na peneira, nem para atacar ninguém. Aí quer só atacar o Zé agora, e quem estava às vezes também não fez? Não foi 100% nem que está agora, nem que passou. Tem que se lutar, já estou, tem que lutar cada dia para fazer o seu melhor, pelo povo com exceção de Acuílio. Aí eu vejo o vereador aqui também em questão da limitação, do limite do município, questionar de quem foi de 30 anos, quem está no poder agora é quem? Somos nós, nossos trezes, e a prefeita está na China. Eu espero, prefeita, que a senhora também faça parte da senhora e convote a reunião dos treze, mostre a população, que a senhora também quer apoio dos treze, e que nós treze vamos lá sentar para conversar. Como os vereadores aqui têm deputados, têm amigos, que podemos também. Não é porque fulano foi lá, que uma porta fechou uma vez, que eu não vou bater nessa porta duas vezes, que não vou três, até conseguir. Pelo amor de Deus, a mesma coisa que a gente está numa campanha, a casa está fechada, eu vou botar dez vezes na casa, tem a chamarador? Pelo amor de Deus, né? Então, precisamos nos unir. A irresponsabilidade do prefeito de Amélia, que achar que ele é dono, o martelo não foi batido. E se tem pessoas aí que estão ajudando o prefeito de Amélia, vai cair. Vai cair porque, com sessões no Jacuípe, tem o povo guerreiro. E Deus sabe o que faz, agora a pessoa está aí, gritando para indicação à própria cidade, para quê? Que interesse tem? Pelo amor de Deus, eu espero que possamos lutar, porque é que dá manutenção ao otizeiro, na saúde, na educação, na eliminação pública, tudo do otizeiro para as outras zonas que tem limite, é com sessão do Jacuípe. E nem isso, a gente cortou, nesses últimos 30 anos, que se disse que tem, que é de Amélia, os últimos 30 anos, quem dá manutenção é com sessão do Jacuípe. E o povo também tem que reconhecer, nessa hora, e no ímã de lubriação de mente, que tem que transferir o título lá, porque é isso não. Isso aí é para fazer, chacota com vocês lá na frente, pegar o voto e deixar abandonado. Vamos parlamentar o otizeiro e vamos fazer o melhor possível com vocês, com certeza. Quero aqui também, outra coisa, se a cidade da região do Evolui, cada um tem a administração que faz. Concessão de Jacuípe é graciosa, porque tem gestor que passou, tem gestor fazendo, para buscar emprego. Porque uma empresa, quando chega na sua cidade, ele vai avaliar toda a questão burocrática, de saúde, de infraestrutura do município, principalmente de saúde. Por isso, a preocupação de fazer o hospital mais rápido, para quê? Para que outras empresas, quando chegar, vejam que Berimbau está estruturada. Aí, eu vejo, é a minha opinião. Mesmo de gente de Berimbau, desempregado, e, por exemplo, a Melia sendo beneficiada de empresa de Berimbau, se a gente quisesse perseguir a Melia, se chegar e fazer o quê? Vamos parar de empregar o povo de Amélia? Mas não. Será que o prefeito vê esse momento agora? Sabe quantos prefeitos, sabe quantos funcionários de Amélia trabalham em Berimbau, prefeito? Aí, quer brigar agora. Por quê? Por que essa briga agora? Eu não estou aqui para cruzar os braços. Se for para cima, vamos. Se for para domínio, na frente de gabinete, lá em Salvador, eu quero aqui dizer ao povo da tribo que já está em tramitação, o projeto já está sendo quase pronto para ser votado nessa casa. Peço a todos vocês desculpas de não ter votado o projeto de doação do terreno da capela Nossa Senhora Aparecida, que poderia ser votado hoje, em Corri, mas, infelizmente, por tramitação de decorrência do projeto, aí não chegou aqui, mas vai ser votado. Amanhã é dia das crianças, de Nossa Senhora Aparecida. Eu peço a Deus que abençoe a nossa cidade, abençoe as nossas crianças e ilumine a cabeça de quem só quer pensar no mal e perseguir o povo. Quero dizer à população, eu fiz aí semana passada, no sábado, um evento das crianças, porque eu queria ter condições de fazer como eu fiz no ano passado, em cinco localidades. Eu estou em toda a cidade, mas, infelizmente, não tive condições. Mas, se eu tivesse, poderia ter certeza que uma criança desse município não ia deixar em falta, porque eu continuo lutando para o desenvolvimento de vontade das crianças, tenho um projeto sério nos adolescentes e continuarei aqui, trabalhando, incansavelmente, por qualquer situação. Quero deixar uma ressalva aqui à Guarda Municipal, que, quando tem evento municipal, evento que envolve o cidadão, a Guarda Municipal pode se fazer presente, porque eu mandei o ofício, viu? Mandei o ofício, só se mandou o Cone, mas a Guarda Municipal não foi. Mas, para fazer fiscalização na porta de empresa, vai. Eu só estou com essa ressalva aqui e não fico calado, não. Eu espero que o próximo evento que eu fazer, em qualquer localidade, que tiver cidadão de concessão do Iacuípe, que faça ronda. É questão de segurança, que teve lá uns bêbados, umas pessoas querendo fazer tudo. E que estava lá, conseguiu conter. Se a Guarda Municipal estivesse lá, poderia dar mais ainda apoio a nós. Então, eu espero que isso não aconteça mais. E vou dizer, quero agradecer aqui à Igreja Sembria de Deus pelo convite, que no dia 15 de outubro, no domingo, às 20 horas da tarde, estaremos lá de cerimônia a cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental. Foi a luta do vereador com a patuação desse terreno no fundo do chafarês para a Assembleia de Deus, porque há muitos anos se viu de depósito de lixo. E isso não vai acontecer mais. Então, que Deus abençoe a toda a Igreja e a Assembleia de Deus, a Igreja Católica, que eu venho empenhando para fazer também a atuação de terreno, e dizer que permaneço lutando com a concessão de Iacuípe. E não vou me incomodar pelo que falam em grupo da WhatsApp ou ao bem. O vereador aqui se sentou e vai continuar atrapalhando. Se estiver incomodado e achar que tem mais volta que Bruno Nérico, vai ter que passar 365 dias sem dormir para chegar até onde eu cheguei até agora. Então, povo, Deus abençoe a todos vocês.